Fala pra vocês, ó, hoje já saiu o capítulo novo da novela Por Amor, corram pra assistir, a novela tá cada dia ficando estreita o negócio, essa semana promete, adiantar aqui um pouco pra vocês verem, esse final de semana o capítulo foi muito emocionante, onde a amiga de Tereza foi lá na cidade dela informar o que aconteceu com a sua mãe. E aí 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 Lasqueira tá pegando fogo, corre pro YouTube pra assistir a novela francesa Chamei bigode aqui pra comprar uma cana, o nome de bigode, bigode disse que tinha uma, deixa eu mostrar essa cana, tu disse que tinha umas canas, tu disse que tinha umas canas do tamanho da casa, esse pedaio de cana, esse pedaio de cana, não pega, pode levar sua cana, quer não? Quanto vai ser essa aqui? Cinco reais? Olha, ele disse que é cinco reais essa cana, pega logo cinco reais aí, Jonas. Friozinho, nada pra fazer, o que a gente faz, põe uma caninha agora de noite aqui na porta, fazer bagunça aqui na rua, mas a gente cata tudo, viu? Benjamin, para Benjamin, você é um laranja, ele quer chupar Ei, Benjamin atribulado, meu Deus, esse cachorro, fala aí, meu povo Fala, vai curtir, gente, lá no vídeo, no feed agora que papai postou um vídeo Ei, papai, vai lá curtir, pede o povo curtir Vai lá curtir o vídeo e comentar se vocês gostaram de mim Fala aí, meu povo Fala Não gostou de vocês, não Virou a cara, vocês viram aí? Dá uma queixa Dá uma queixa de Benjamin em vocês Vai lá curtir o vídeo que eu postei agora no feed Comenta, vai mamães e papais Gente, depois do acontecimento eu nem apareci ainda pra falar nada aqui a vocês assim, né? Mas diante de tantas mensagens que eu tô recebendo no direct, no facebook, aqui no instagram, tanta mensagem de vocês seguidores Que agora eu vim aqui fazer um pronunciamento, agora é pra vocês E não é falar do que aconteceu, nem não, é só pra agradecer por cada mensagem de carinho, cada mensagem de conforto, cada pensamento positivo, entendeu? Eu recebi mesmo uma mensagem de meu amigo Kevin Johnny Kevin Johnny, todo mundo sabe, né? Kevin Johnny me deu uma lição de moral muito boa Mandou um áudio que esse áudio eu vou levar pra vida Né? Outra pessoa também, Jota, JN também da Rifa Isso que é amigo, amigos é assim, faz assim Amigos não ficam... Mas é assim mesmo, né? Então gente, muito obrigado pelo carinho Pela repercussão que vocês fez em tudo Eu quero agradecer também até essas pessoas maldosas que vêm com comentários maldosos e absurdos Porque é através de vocês que eu venho conquistando meu espaço e Deus vem me abençoando mais e mais Porque Deus honra aquele que merece Deus levanta aquele que cai ou aquele que é derrubado Então eu uso essas pedras que me jogam, que me aprendejam Pra fazer valer a pena fazer o meu castelo, construir o meu patrimônio E se Deus me botou nessa vida, só Ele me tira E eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo como sempre deu E em questão do ocorrido, gente, tá tudo bem Graças a Deus já tá tudo bem resolvido A equipe de segurança já entrou em contato comigo, conversou Acidentes acontecem, essas coisas realmente acontecem Realmente é um absurdo, eu poderia estar morto Mas é assim, a gente tem uma coisa que Deus não é falha E Deus age na hora certa E Deus mostra o certo e o errado na hora certa Enfim E o meu dilema é que eu sempre vou levar mesmo É a humildade É o carisma, é a essência Tem certos lugares que não é pra mim estar Que não é pra mim estar Tem pessoas que não é pra mim estar andando Eu tenho que entender hoje que eu não sou uma pessoa Qualquer pessoa, eu sou uma pessoa pública Eu trabalho, vivo exposto 24 horas na internet Qualquer batilata que tem Ah, Juninho, vamos Não, não é assim Eu tenho que pensar, repensar Infelizmente, eu tenho que ter sim Dois seguranças do meu lado Um pra estar comigo Até testemunha por acaso Quando acontece uma coisa desse E ele tá ali Quem interviu foi a pessoa que trabalha com ele De segurança, não foi ele Ah, isso aí é pra se achar? Não É um investimento, um dinheiro pago Bem pago Eu não vejo nenhum desses artistas Chegar em evento, festa Sem ninguém do lado Sem segurança Não vejo E nem por isso eles se acham Ah, vai dar de segurança Mas eu vou continuar a mesma pessoa Abraçando todo mundo Beijando todo mundo Vamos tirar foto Vamos gravar um vídeo Vamos É só segurança Pra que prevê essas situações Porque Uma hora dessa Eu tivesse com segurança comigo Era segurança Que ia conversar com outra segurança Que ia resolver A minha passagem Então não ia ter como Não ia ter porque Eu interviar alguma coisa Pra acontecer esses constrangimentos E vinha acontecer um fato Lamentável desse Como aconteceu Mas eu sou uma pessoa muito Eu vamos dizer Inocente Muito bestalhado Tenho 25 anos Mas a mente é de 12 De 15 anos Parece, né? Entre aço Porque realmente Eu às vezes não penso E aí já chegou indo Vou que vou Enfim Mas eu queria mesmo Só isso Agradecer a vocês Obrigado pelo carinho Jesus abençoe Vai dar tudo certo Já deu tudo certo E vamos seguir Fazer o que a gente faz De melhor O humor O trabalho Vão assistir as novelas Minhas no YouTube Tá bombando Tem duas novelas novas aí Tô aqui com um pontinho Na cabeça, tá? Mas enfim Obrigado Boa noite Até amanhã Vou acordar cedo Pra fazer novela Cedo Seu pai O que foi? Eu quero fazer uma entrevista Com vocês Dá um beijo de pai Dá um beijo de pai Quer dormir, ó Aquele dorme A gente me guarda Aqui no quarto Aquele dorme Chega a ronca Aí de noite Pensa que é um homem Até do meu lado, viu? Beija Me dorme Né, pai? Né, pai? Gordo de um carinho Isso gordo de um carinho Isso gordo de um carinho Ai, ai, ai Isso é danado Ninguém entra no quarto Quando ele tá aqui Defender eu, né? Entrar aí Qualquer pessoa Gordo de um carinho Fiquei 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 Obrigado.